Fala galera, tudo bem? Estamos voltando aqui com mais um vídeo O que eu quero te dizer é que você pode fazer um som com qualquer instrumento E você pode fazer um som legal O vídeo de agora que eu vou colocar pra vocês é eu fazendo um som aqui, um groove Na bateria do meu filho, um garoto de 7 anos Deus te abençoe, se inscreve no canal, não se esqueça de compartilhar Vamos que vamos! Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal